O governo federal lançou o edital para a integração das bacias hidrográficas do Maranhão e do Piauí. Nove milhões de reais vão ser investidos no desenvolvimento sustentável de sete rios que passam pela região, entre eles o São Francisco, o Araguaia e o Tocantins. A principal meta é ampliar a segurança hídrica para a população local. O anúncio foi feito durante a passagem da Jornada das Águas pelo Maranhão. Hoje o evento está em Sergipe e a última etapa vai ocorrer em Alagoas no dia 5 de novembro.